Estamos com o vice-governador Toninho Andrade. Vice-governador, o presidente do PMDB em Divinópolis, Galileu Machado, ele fez um pleito junto ao senhor com relação à questão de uma liberação de recurso para o Hospital São João de Deus, é isso? É isso. Eu, o presidente do PMDB, o vice-presidente do PMDB, tiveram o meu gabinete, já fez essa reivindicação, o hospital São João de Deus, nós recaminhamos ao secretário de saúde esse pleito, que atende uma grande população, não só de nós, mas de toda a região do Oeste de Minas Gerais. É uma reivindicação justa e deve ser atendida pelo Estado. Então, em breve, os divinos portanos podem ficar tranquilos o que vai ser resolvido? Eu falo o que tem muito no pré-candidato, que ele seja o candidato a prefeito de Divinópolis, pela amizade que nós temos, muito grande. O Galileu não bate na minha porta, nós somos prefeitos da mesma época, em 92, 89, 92. Eu vim aqui em Divinópolis, eu me vi com ele, no Cabinete de Belo Horizonte, ele tem uma liberdade muito grande para nós, e nós somos empenhados em atender a todos eles, e do mal, atendendo a todo o povo.